Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho pra vocês e hoje primeiro vídeozinho de Fortnite aqui no canal, cara. Se você gosta de Fortnite, deixa o like no vídeo, vamos botar uma meta aí de 200 likes nesse vídeo. E também deixa um comentário aí, cara. Eu vou estar jogando o modo aqui Explosivos Potentes, cara. Vou jogar no modo solo. Eu não tenho nenhuma skin, tá ligado? Eu jogo pouco. Tô na categoria 14 ali ainda. Mas é como qualquer outro jogo de tiro, né, cara? É só ter mira, tá ligado? Então a gente vai tentar aí vencer, cara, né? Esses Explosivos Potentes. Esse aqui é só bazuca, mano. É só tiro de bazuca. Tava tentando jogar ali co-op com os caras, mas tá foda. O cara é ruim demais, mano. Dá raiva. E é só vocês pôr assim, ó. Ovo de Páscoa. Início. É isso aqui. E tem o teleguiado, né? O teleguiado você... Se a própria nome fala, né? Vou quebrar aquilo ali. E já quebraram. E vai começar a party. Tá, vamos definir que a gente pode cair. Pra cair e passar por aqui, vai muita gente pra cá. Certeza, vai vindo muita gente pra cá. Então, a gente pode tentar... Vim aqui. Nessa partezinha aqui de baixo. Que certeza também, ó. Já tá caindo muita gente aqui de trás. Parece que não tem ninguém caindo aqui. Vamos dar uma olhada pra trás. Olhada pro lado, pra baixo. Pelo que dá pra ver, não tem ninguém. Mas aqui já tem o míssel aqui, fi. Esse aqui é o teleguiado. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa pra nós. O que é isso? É um cara... Morra, lixo! Como é bom o misture guiado, cara. Meu Deus do céu. Vou pegar mais esse mísselzinho. Se tem um baú aqui em cima. Não, tá nessa parede aqui. Tô com medo do outro cara. Tô achando que tem outro cara aqui, velho. Outro misture guiado. Não vou pegar, não. Já tem um. O negócio não pode deixar outro cara pegar. É, cara. Eu não sei. Parece que eu ouvi alguém aqui, velho. Acho que não tem, não. Vamos tomar aqui mais um coletezinho, tá? Aqui que eu tô sambando, velho. É só a míssel. O cara tá com o míssel aqui de aéreo. Dando bobeira aqui nesse local. Pode ter gente aí. Só escondidinho. Vou ficar aqui debaixo. Só posicionar direito. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Aí já tá vindo já a tempestade, velho. Vamos passar, vamos passar. Olha, olha, olha. O que? Eu te fudei, velho. Como assim, mano? Aquele primeiro míssel não matou ele, velho. Caralho. Vai, me dá tudo, velho. Tudo que você pegou já de madeira, isso que eu gosto. Vai, essas granadas aqui, vai ter que deixar pro lado. Porque eu tenho que tomar aqui um veneninho. Aí. Aqui não tem mais nada. Deixa eu pegar isso aqui. Aí, agora a gente tá tranquilo, hein. Quer dizer, não tanto de madeira, mas... Dá pra sobreviver. Caralho, ficou pouco ali, velho. Aquela primeira, aquele primeiro míssel ali, mentiroso, velho. Certei no pé do cara. Eu acho que ele botou um... Uma parede na hora. Olha ali, ali, o cara ali. Tá por ali, velho. Tá por ali, tá por ali, olha lá, hein. Ai, ai, ai. Tem um cara aqui, mano. Ah, não, velho. Olha o bicho, filha da mãe, velho. O cara ali do lado, ali, velho. O cara lá quebrou nós, hein. Vamos para o próximo aí, vamos para o próximo. Vamos ver quem vai dar. Vamos lá, agora sim. Acho que agora a gente ganha, hein. Porra, aquela lá foi, foi foda, velho. O cara apareceu do nada, velho. Mas ele também devalhou um bacilo da porra, velho. Tô deixado aquele cara de lado. A gente pode cair aqui, mano. Tá caindo muita gente aqui, já? Já, já cai muita gente no início, hein. Vamos fazer o seguinte, vamos cair no mesmo lugar, velho. Deixa eu cair no mesmo lugar e eu já vou descer. Acho que eu tô caindo sozinho de novo, hein. Sei lá, hein. Vou cair no lugar onde tem algum míssel aqui já, filho. Pensei que não é um míssel, mas... Se der a moda, ele já tomou no pé ali. Ali, ali, ali. Já tem cara caindo pra lá. Vou pegar logo... Não vem pra cá não, pra você tomar um míssel, filho. O que que eu caí, mano? Cadê? Eu quero um míssel. Hum, que delícia. Vamos ver que tá logueado. Bom, eu peguei bastante míssel, hein, velho. 87, acho que já tá tranquilo. Só que eu só tô com 50 de vida. 50 de colete, né. Tá tranquilo, vamos dar uma olhada aí. Esqueci de pegar... Eu não consegui achar um normal daqueles lançadores de... 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 De míssel. Aê, velho. Tô vendo a safe ali no minimapa, já. Tem que ficar esperto, esses caras, velho. Ó, tem na direita lá, já. E tem outra ali, tem outra ali. Não é isso? Acho que nem tá vendo, nem tá vendo, nem tá vendo. Nem tá vendo. Não tá vendo. Não tá vendo. Não tá vendo. Esse cara, tio. Ah, tomar no céu, mano. Isso é anti-míssel, porra. Tá louco, hein. Dois míssel pro cara morrer, mano. Que porra de um colete é esse? Tem aquele cara da direita lá que eu tô ligado. Deixa eu parar de tomar. Aí sai. Ó, tem cara no inferno. Esse aqui eu tenho que ligado. E você? Sou trouxa. Ah, caralho. Esse cara é trouxa, mano. Vou pegar o lootzinho dele aqui agora, né. O que você tem pra nós aí? Tem madeira. Madeirinha, madeirinha. Madeira, mano. Ai, caralho. Que susto. Não, mano. Volta aqui, porra. Tá louco. Toma essa porra aqui. Eu quero esse início. Se tiver alguma coisa. Eu tô achando que tem alguém lá ainda, hein, velho. Vamos passar lá. Só pra lá. Só pra tirar qualquer dúvida. Eu tô achando que tem alguém aqui ainda. Oh, tem cara aqui, tem cara aqui. Toma, seu trouxa. Que? Ah, tiozão. Calma aí, né. Não sei se você resistia também a dois mísseis, cara. Já foi três. Olha, o dele é amarelinho. Amarelinho oposta. Só isso que é amarelinho? Tem esse aqui também que é amarelinho. Eu vou esvazar daqui. E aí, estou espertinho. Tem 16, Gil? Opa! Vamos pegar aquele ali que eu tenho que ninguém vê a nós. A gente vai tentar ver quem é que está atacando. Vai pegar aí de cima? Qual o cara lá? Achei! 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 Está aqui na direita, ele estava aqui. Nem vi, nem vi, nem vi. Nem vi, nem vi. Nem vi, nem vi. Nem vi, nem vi. Tomou num pé e não morreu! Quem é esse cara? O que eu estou falando? Você é louco? Não é possível aquele cara estar vivo ainda. Vou ter que criar uma barreira aqui na frente. Para, mano! É ali? Isso é louco! Que mentiroso aquele cara! Onde foi que eu acertei aquele cara? Onde foi que eu acertei aquele cara? Olha ele lá! Seja por cima! Seja por cima! Porque está por baixo, está por baixo! Seja por baixo! Você viu lá? O cara está lá, mano! E aí? E aí? E aí? Ah, se chegar alguém ali, mano! A merda aí, vou ter que dar volta! Será que chega? Que isso mano, eu tô achando um ano esses caras aí Colete de aço Que mentira Tranquilo, a gente tá bem aqui Ninguém baixou nós aqui ainda Vamos só na moita Vamos só na moitinha assim Chega e solta uma bomba no inferno Joga aqui no meio logo já Aquele cara lá tá morto Vamos pegar ele Essa porra Aquele cara já tá basicamente morto Eu quero pegar isso aqui Aí Meu Deus Isso aqui não é camperagem Eu não sei o que é camperagem Mas vamos aproveitar Caralho A gente já tá quase dentro da seixa ali A gente tem que achar onde que tá o outro cara Tem dois aqui Ok, ele tá puto já Não sabe nem de onde tá vendo os mísseis Tá ligado Fiz com mensagem Com mensagem, vamos aproveitar O cara lá Vou pegar ele Tá bem protegido ali Olha o outro atrás Eu sou um filho da piscina Tirei a atenção do cara O outro toma por trás dele O cara passar por trás daquele lá também A gente não toma gás não Para Nossa Vai fechar no cara lá na frente Tem um cara Fudeu pra nós Sem baixa E o cara trazer o mísseis pra cá Qualquer coisa que ele vier pra cá Eu tô com uma parede Fica Ó, atacando um mísseis no outro Vou fazer um muro de concreto aqui Sem essa Fazer um muro de concreto Aqui Não, essa já era Casinha de concreto Não, pessoal Não adianta não É Não adianta Filhos da puta Cê é louco Fica em terceiro Tá bom, tá bom Esse jogo é muito difícil A gente só joga de mísseis E eu não manjo muito ainda Do jogo Mas tá bom Será que vocês já gostaram Do vídeo Deu pra matar algum cara Então Deixa o like Se você quiser mais Valeu Falou Fui